A gente tá comprando aqui terreno em Malibu por centavos, por centavos, só que ninguém sabe disso ainda e eu tô fazendo questão de amplificar isso pros músicos. Aí foi o Peixão e falou assim, cara, eu conheço o cara mestre dos mestres, os mestres nisso, que tá gastando pelo menos quatro horas por dia pra estudar, como que, o que funciona atrás, é um negócio, conversa lá com o César, cara. Música deles. Música deles. Música. Apenas Go. Muito atual no Spotify. Cê pode comprar por 2.500 dólares 100 mil plays. Cê pode, ué. Cê pode, ué. São reais, mas e aí? Se sustenta? Não, 2.500 dólares, eu faço um estrago na rede social pra vocês. Um estrago de patrocínios e anúncios ao invés dos 100 mil plays que não vai levar lugar nenhum, só número. Os passos nossos tem que ser muito certos agora. Sim. É possível demais a gente acertar pelo menos um modus operandi dessas coisas pintarem à frente das pessoas que vão ter valor para o business de vocês. Que é aí que está a grande estratégia do marketing digital. Não é você pulverizar o que você tem de material para todas as pessoas num primeiro estágio. Como que a gente consegue criar com menos dinheiro, mais contundência, mais impacto nas pessoas que vão ser mais relevantes nesse momento de alavancar a carreira deles. Olha como é que eu fico pensando no macro mesmo, cara. Eu tenho muito orgulho da minha forma de visão hoje em dia. Igual você falou da galera de BH e tal. Desde muito cedo, sempre pensei muito do lado de fora. Estou até arrepiado de falar isso para você, porque eu vejo mesmo a figura do todo. E quando a gente estava conversando, eu fico ouvindo todas as entrelinhas para entender como que a gente pode melhor ver a figura do lado de fora e traçar os nossos objetivos. Muito legal. É o tipo de consultoria que eu mais gosto de dar, que é aquela pé no chão. Vou começar que eu vou te falar alguns números da minha experiência pessoal, que aconteceu comigo. Eu tenho na minha página hoje em dia... 380 mil. 380 mil. É um número relevante, né? É. Olha quantos compartilhamentos. Olha quantos mil comentários, cara. Pessoas que comentam no meu vídeo. Daí você fala, pô, mas você deve ter pago uma grana para isso. Claro que eu impulsionei. Só que a gente sabe quando o impulsionamento é bom. E aqui, no caso, fica até melhor da gente ver pelo celular, porque ele te mostra de pronta entrega. A gente sabe quando é bom, quando a gente vê o seguinte número. Aí que vem o artista, que você vai aprender a database inteira do Facebook. Não só os números, mas o que você construiu de engajamento com isso. E o que é a ponderação entre alcance orgânico e alcance pago. Olha só como que eu pago baratinho por envolvimento. E os meus envolvimentos são engajamentos muito bons. Porque a pessoa comenta, ela curte, ela compartilha. Não é aquela coisa só, tipo assim, o cara foi lá e deu um like. Não, são coisas violentas. Ou seja, eu pago 0,02 por uma curtida na minha página. O que significa que 10 curtidas, 20 centavos. 100 curtidas, 2 reais. Com 2 reais, eu ganho 100 pessoas filiadas à minha página do Facebook. Isso é ridículo. Imagina 20 reais, a gente vai lá, vai aqui no bar da esquina, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, 20 reais. Eu consigo mil. Você falou assim, tem um número relativo, 11 mil pessoas. Então, eu estou te propondo, se a gente fizer um negócio bem feito, você consegue com 20 reais, mais mil. Com 200 reais que é mixaria, 10 mil. A gente está comprando aqui terreno em Malibu por centavos. Por centavos. Só que ninguém sabe disso ainda. E eu estou fazendo questão de amplificar isso para os músicos. Todos os países de primeiro mundo, o Facebook, ele cobra duas ou três vezes mais caro. É uma proporção muito grande para o negócio. Sim. Mas aqui fica muito barato. Então, vamos lá. Vamos passo a passo. Isso aqui ficou claro, né? A questão dos números. Para mim ficou claro agora que você transforma num produto, o seu produto é online. O nosso produto não é online. Aí eu tenho que fazer a conta para saber como que é. Porque eu estou projetando, eu investindo agora para ter uma possibilidade. O seu produto é online. A diferença é que a gente tem marcas e vendas. O marketing, que diz respeito ao branding, a marca, e vendas, que é aquela coisa imediata. Eu, dos 400 que eu coloco, 50 reais só são para venda. Os 350 que eu coloco são motivacionais, são consultorias, são coisas para ajudar as pessoas. É valor. Eu dou valor para os outros. Eu só pingo valor para as pessoas e falam, pô, esse cara é legal de seguir. E eu sou um cara legal mesmo. Nesses 100 reais que você for colocar, coloca aí 5%, 10% aonde você vai ter call to action para chamar as pessoas para comprar alguma coisa, comprar um ticket. Você tem que dar valor, cara. E como que o músico dá valor? Com entretenimento. Sim. Então, você pilotar isso aqui para botar à frente das pessoas e ver, pô, que banda massa esses caras, o nome é massa, a figura dos caras é massa. E fazer o seu branding. Agora, o que eu tenho de positivo para te falar é que você vai conseguir fazer o seu branding com muito, muito menos dinheiro. Se você for assertivo. Sim.